Estudantes de engenharia buscam voos mais ambiciosos para o Maranhão. Alunos da Universidade Estadual do curso de Engenharia Mecânica e da Computação tiveram um dos melhores desempenhos no 4º Festival Nacional de Minifonguetes que aconteceu no início deste mês em Curitiba. A equipe, denominada Carcará, em alusão à ave de rapina mais famosa do Nordeste, faz jus ao nome. Formada por 13 estudantes de Engenharia Mecânica e Engenharia da Computação, a Carcará competiu com mais de 40 equipes de todo o país, conquistando 4 premiações. Entre elas, o primeiro lugar na categoria Apogeu Exato, alcançando a marca de 198 metros de altura. Esse resultado para a nossa equipe foi um tanto surpreendente, pois nós estávamos competindo com grandes equipes de todo o país e com grandes universidades do país, como o ITA, a UFABC, a PUC, a UFRJ. E nossa equipe teve um resultado muito gratificante. Fabricados com materiais econômicos como papelão, madeira, isopor e PVC, os mini foguetes são similares aos reais, utilizados nos lançamentos de satélites, com sistemas miniaturizados de propulsão, controle e recuperação. O motor a gente faz ele de nitrato de potássio sacarose, que é o mesmo motor que várias equipes utilizam na competição. Ele é fabricado manualmente mesmo, caseiramente, como se fala, né? A gente começa a fazer testes estáticos nele. A partir dos testes, o melhor tipo de fabricação, a gente começa a pôr ele no foguete. Logo após isso, a gente começa a fazer os lançamentos, o teste de lançamento, que já é o teste estático, ele é parado, já é o teste de lançamento, não. Já lança junto com o foguete. E esses testes a gente envia relatório para a competição para que possamos lançar nosso foguete lá. A ideia de trabalhar com protótipos de foguetes, teve como inspiração a proximidade com o Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, município distante 32 quilômetros da capital maranhense. De uma brincadeira, de uma ideia que surgiu essa coisa que a gente está querendo levar para a nossa vida. Agora, que é o que cada um dos meninos aqui também quer levar, quer trabalhar com isso. Carcará! É um bicho que avoa que nem avião. É um pássaro, uma vata, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará!